Com a técnica DHI, respeitando sempre a direção e o ângulo de cada paciente, proporcionando assim um resultado natural. Procedimento indolor, duradouro e natural. Naturalidade capilar é o nosso foco. Deixa eu ver se eu aprendi. Vou no aplicativo da Ultrafarma, escolho os produtos, seleciono a forma de pagamento e pronto. Muito bem, vó. Simples, né? E você, Helena, como está aí? Vó, aqui é bem mais difícil, né? Não tem um vídeo na internet aí, não? Eu te ajudo, meu bem. Quer comprar remédio barato, da forma mais simples? Ultrafarma.com Odontologia avançada. Amplo espaço e vantagens que ninguém consegue fazer só na Oralmedic. Para você que perdeu um ou mais dentes... Se você está insatisfeito com sua dentadura, a Oralmedic oferece a solução ideal, o implante dentário. O implante traz de volta sua autoestima e faz toda a diferença na hora da alimentação, da fala e higiene bucal. Diga a Deus a dentadura. Oralmedic. Floriano Peixoto 579, primeiro piso. Agende agora sua avaliação pelo WhatsApp 3499792-8400. É impossível ficar sempre no mesmo lugar. O mundo se transforma o tempo todo e as cidades vão continuar crescendo. Mas sabe o que é possível? Desenvolver vários produtos com redução da emissão de gases de efeito estufa. Como o novo CapPro. Com asfalto, com uma pegada de carbono bem menor, causando menos impacto no planeta. É a Petrobras transformando novos produtos em novos futuros. E estamos de volta com o Alerta Regional pela nossa Rede TV TV+. No seu canal 15.1 Full HD. Retransmitindo o nosso Alerta. A TV Rio Grande, um abraço a vocês no Baixo Alto Alto do Rio Grande. Facebook, Rede TV Uberlândia. Youtube, Rede TV Uberlândia. E o Zap na tela, para você interagir aqui conosco. Segundo o Gregório José, meu parceiro Cândido Garruxa. Hoje é sexta, vinte de janeiro de vinte e três. Vinte dias do ano já se for. E a lua é minguante. Hoje é o dia do farmacêutico. Aqui em especial, quero mandar um abraço a dois com quem eu tenho convivido muito ultimamente. Primeiro o Paulo, que é uma história antiga já nossa, né Paulo? Desde dois mil e treze, dois mil e quatorze, por aí. E agora por último a Ana, ali no bairro Martelena. Aonde eu tenho passado por lá, firmei até um convênio mais forte, porque não está fácil não, remédio está caro, né gente? Um abraço a vocês farmacêuticos que nos dão a honra da audiência. Hoje é o dia do Fusca. Era o meu sonho ter um Fusquinha, um Pois É. Então hoje é o dia do Fusca. O dia também do incidente do ET de Varginha. Você lembra desse negócio, Léo? O Gregório tem que mexer em umas cumbucas velhas antigas demais, nos baús, né? Hoje é o dia do sultão, das matas. Hoje é o dia também da parteira. Eu nasci de parteira. Minha mãe teve seis filhos. Tudo de parteira. Nossa Senhora do Céu. Ai, curiosidade. Antigamente era difícil demais. E hoje é dia do queijo, não gosto de queijo. Hoje é o dia do queijo. Vamos tocar para frente também, porque Santos do dia. E eu vou pegar um especial no dia de hoje, porque eu tenho um punhado, mas tem uma manada aqui, uma turma boa aqui de reunião, mas eu vou pegar em especial, porque hoje é o dia de São Sebastião. São Sebastião, o guerreiro, o traído. É o ombro das flechas mesmo. O Moacir Franco, acredito. E o Taba canta muito bem o São Sebastião. Os traíra, que virou as costas, mete flecha no Sebastião. Aí mete flecha no baixinho também, né? Então, hoje é dia de São Sebastião. E com justiça, responsabilidade e credibilidade que vocês nos dão, meu patrão, vamos começar o programa? Conversei muito já, né? Andriego, a área de segurança pública, o 190, como é que foi as últimas 24 horas? Olá, boa tarde. Você está no Giro 190. Confira as ocorrências em destaque desta sexta-feira. E um homem de 34 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira, após esfaquear a própria nossa cidade do bairro Nossa Senhora Aparecida, na região central de Uberlândia. A polícia militar, ele confessou que agrediu a companheira por ciúmes. O caso aconteceu em uma residência que fica na rua Oswaldo Caineiro. Segundo a polícia militar, por volta das três horas da madrugada, vizinhos da casa chamaram a polícia para reclamar de perturbação de sossego. Os militares, então, estiveram no local, mas não conseguiram contato com o morador da residência. Horas após, ele deu um novo chamado de denúncia. Então, a polícia esteve na casa onde encontrou o suspeito do lado da vítima que estava com manchas de sangue pelas roupas. Os policiais militares, o homem contou que tem um relacionamento de quatro anos com a companheira e que tem um filho com ela, viu? Ele disse ainda que a mulher foi até a casa dele para discutir a relação. Então, durante isso, durante a noite, os dois tiveram uma discussão por ciúmes e ele agrediu a companheira com facadas. O homem também afirmou que ele mesmo a chamou, a polícia militar e o corpo de bombeiros para atendimento da ocorrência. Ainda conforme a polícia, a vítima confessou a aversão apresentada pelo companheiro foi socorrida com quatro perfurações, sendo uma no pulmão. A mulher foi socorrida e levada para atendimento médico na unidade de atendimento integrado ao Hawaii, do bairro Tibere, e depois foi transportada pelo SAMU, pela ambulância da prefeitura, aliás, para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. De acordo com a polícia, ela não corre riscos de morte. Após confessar o crime, o suspeito foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil do bairro Martelena, onde prestou depoimentos ao delegado de plantão, viu? E após quase um ano, um teste de DNA confirmou que o corpo encontrado carbonizado no Morro do Pião, em Lagoa Formosa, é de Jefferson Xavier de Souza. O rapaz estava classificado como desaparecido desde fevereiro de 2022. De acordo com a mãe de Jefferson, Luciane Xavier, nesta terça-feira, a delegada responsável pelo caso informou à família que o corpo seria liberado. Com isso, ela foi até Belo Horizonte, onde os restos mortais do filho se encontrava, para providenciar o traslado do Alto Paranaíba. Luciane diz que foi preciso conviver com a angústia da espera por mais de 11 meses para receber o resultado do corpo do filho dela, viu? Ela também reclama da falta de conclusão do inquérito policial sobre o caso. A Polícia Civil, segundo a Polícia Civil, o delegado regional da Polícia Civil, os exames de DNA são demorados, pois o setor de biologia em Belo Horizonte recebe essa grande demanda de todo o estado, viu? Ainda sobre a demora incomum na identificação de cadáver, geralmente, os resultados saem em até cinco meses. A Polícia Civil disse que, infelizmente, a família não providenciou outros meios de identificação dos restos mortais da vítima, em especial por alguma radiografia da arcária dentária ou outro material que pudesse ser confrontado com a identificação do corpo. Assim, foi necessário enviar este DNA aí para Belo Horizonte. Sobre os últimos casos de assassinatos ocorridos lá no município, a Polícia Civil disse que ainda está em deixo final, por isso ainda não foi possível passar maiores informações sobre estes casos, viu? Este foi o Giro 190, viu, Amarildo, debaixo de chuva eu vou ali e já já eu estou de volta com o Giro 193. Ok, bota um agasalho com essa chuva, agora pela manhã eu peguei um resfriadinho já, ó. Peguei uma chuvinha de leve, né, e o trem está esquisito, está esquisito. Já já eu te chamo aí para falar sobre o resgate dos bombeiros, as buscas, a esse mistério dessa mulher desaparecida aqui em Uberlândia, eu não sei não, hein, sei não, eu andei sonhando essa doida, calar a boca, concentra no programa. Ah, sobre o Fusca, ó, tem muita gente aqui comentando sobre o Fusca, ó o Cid aqui, nosso parceiro. Em relação ao dia do Fusca, tem aquele amigo, ah, eu já passei, eu já passei para o pessoal da pauta, Cid, eu já passei para o pessoal da pauta, mas ó, você entendeu? Beleza então, então tá, brigadão querido, eu vou insistir de novo, vou insistir para que possamos fazer, porque se eu falar no ar aqui o que você escreveu, a Eliane, lá da Globo, eles têm cinco equipes, eles correm lá, fazem a matéria ainda esse final de semana, minha equipe, ai, 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 aqui tem o outro aqui, Linguaruda, quem que falou o quê? É, é, ah, me lembro o ET de Varginha, acho que ele tá lá em Brasília, convencendo o, que é presidente do Brasil, o povo enganado, tá, tá bom, André, vamos falar dessa área de resgate, então, bombeiro, as buscas a essa moça desaparecida ou não, sei não, hein, sei não, eu andei sonhando essa noite, tem novidade, André? De volta agora, você está no Giro 193 do Corpo de Bombeiros e das equipes de resgate, confira agora as ocorrências em destaque desta sexta-feira. Sexta-feira, 20 de janeiro de 2023, entramos no quinto dia de busca pela vítima Tatiana Regina de Oliveira Matos, natural da cidade de São Paulo, que morava aqui na cidade de Uberlândia, o veículo dela caiu da ponte da avenida Getúlio Vargas, nas divisas dos bairros Tubalina e Planalto, aqui em Uberlândia. Este veículo despencou dentro do Rio Berabinha na madrugada da última segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, nesta quinta-feira, as buscas foram realizadas dentro do curso do Rio Berabinha, na zona rural aqui da cidade de Uberlândia, no Anel Viário, na Fazenda da Ufo, na ETA, Estação de Tratamento de Água e Esgoto do Demai, no Aterro Sanitário, e a vítima ainda não foi localizada, viu? Nesses locais visitados, existem muitas cachoeiras e pedras. Houve aí uma reunião ontem à tarde para definir aí as estratégicas para procura nesta sexta-feira e essas definições ainda não foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros. Vale ressaltar que já durante a manhã já chove na cidade de Uberlândia e isso pode atrapalhar nas buscas, viu? E ontem à tarde um acidente de trabalho aconteceu aí e foi registrado pelo Corpo de Bombeiros. O acidente foi na BR-365 no KM-778 em Ituiutaba, no pontal do Triângulo Mineiro, viu? Segundo as informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o homem de 58 anos foi fazer uma manobra conhecida como píndulo quando o acidente foi registrado. tal movimento na árvore de forma imprevisiva com que o galho viesse arremessar o trabalhador para trás. Então, na chegada do Corpo de Bombeiros na região, a vítima estava consciente, orientado, apresentava aí suspeita de lesão na coluna, escoriações pelo corpo, diversas aí. Ele foi atendido e encaminhado a atendimento médico e levado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, onde passou para o atendimento médico aqui no HC da UFO. Em Sacramento, o Corpo de Bombeiros foram acionados para uma ocorrência de tombamento de uma árvore, viu? O caso foi registrado na MG-464 e no KM-285. No local, uma grande quantidade de troncos impedia o trânsito na região. Não houve vítimas. A árvore foi retirada e o local foi deixado em segurança. Este foi o Giro 193 do Corpo de Bombeiros e das equipes de resgate desta sexta-feira. Marildo, daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Alerta Regional. Ok, obrigado. Obrigado. Inclusive, Andriego, agora há pouco, nós temos aqui, a gente participa do grupo de DZAP, das instituições de segurança pública, um relato do 5º Batalhão de Bombeiros, que agora, 5º a meio-dia, uma hora atrás, um atropelamento de pedestres em frente ao terminal central, ali pela João Pessoa, o atropelamento. E a pessoa foi conduzida ao Whiteberry. Mas, aparentemente, a informação que não teve tanta gravidade assim, não. Mas, muito cuidado, muito cuidado ao andar, pedestre principalmente, na área central. Tem a faixa para o pedestre. Passa em cima da faixa. Passando ali em cima da faixa, você já corre o risco de ser atropelado, que tem motoristas, tem condutores aqui na cidade de Uberlândia que desconhecem a lei de trânsito e prioridade ao pedestre. Mas tem pedestre também que não sabe usar dos seus direitos, porque ele quer atravessar a rua, ele não vai na faixa de pedestre, ele vai no meio da rua e de costa ainda para o trânsito. Tem que ter muito cuidado, principalmente os idosos. Principalmente os idosos, né? Vamos tomar muito cuidado. Um abraço para o Carlos Alberto e a esposa dele, a Miriam Hayashi, aqui no Alto Moarama, os dois recuperando de um Covid. Muito cuidado, cuidado com a saúde. A Miriam que me salvou com, como se chama aqui o negócio, canja, caldos, da melhor qualidade. No começo do tratamento da minha baixinha, que está indo bem, graças a Deus, né? Inclusive hoje o Carlos Amaral vai lá em casa, viu, Léo? Carlos Amaral! Ele vai fazer um fígado com giló no disco de arado. Ele vai levar tudo, até o disco do arado. Eu falei com esse lá, vai tirar a terra do arado, porque esse não é que fica rangendo assim. Outro negócio esquisito, estranho, está lá em Brasília também, essa chacina, né, Andriego? Pô, teve desdobramento, teve mais uma mexida nesse caixa de marimbondo aí, não teve? As investigações do crime que assustou os moradores do Distrito Federal continuam. A sexta delegacia de polícia apreendeu celulares dos envolvidos e agora pediu à justiça a quebra do sigilo telemático. Ou seja, quer saber quais foram as ligações feitas e também as trocas de mensagem na época do crime. Os investigadores também querem a quebra do sigilo bancário para descobrir se o dinheiro que motivou todos os assassinatos está na conta dos suspeitos. A investigação agora, após essas buscas na chácara, ela passa por uma fase mais cognitiva. Nós vamos assimilar estratos bancários que já foram solicitados. Também vamos solicitar a quebra do sigilo dos celulares apreendidos. E com esses dados, a gente espera ter uma elucidação que possa a gente concluir esse inquérito policial no prazo estabelecido pela justiça. Agentes da sexta delegacia de polícia passaram agora há pouco por esse caminho, essa estrada de terra, porque ali a sexta DP recebeu uma denúncia de que os corpos de três vítimas desse crime macabro foram escondidos ali pelos suspeitos. Para isso, os policiais da sexta delegacia de polícia fizeram uma força-tarefa com outras forças de segurança. 13 militares do corpo de bombeiros espalhados nessas quatro viaturas ajudam no trabalho de busca. Todos os militares e também os policiais, eles passaram por esse caminho e entraram na mata. Para isso, eles também utilizam cães parejadores e até o trabalho com drones para monitorar toda a área. Por enquanto, ninguém foi encontrado. Tem uma área mista, uma área de mata fechada, que é próxima ao ribeirão Sobradinho, que essa área foi feita pelos cães, ao longo de mais ou menos uns três quilômetros. E a área aberta foi feita pelo drone, que subiu e fez a visão geral da área, à procura de algum ponto, algum indício, alguma área que fosse ter sido removida recentemente. Então, foi dessa forma. Os mergulhadores chegaram no local, também fizeram a avaliação do ribeirão e descartaram também a possibilidade de ter algum corpo dentro do rio também. Ok, obrigado, obrigado. Complicado, estranho. Eu tento entender e não consigo entender o que aconteceu lá em Brasília, por mais, por mais que a gente tenha uma certa experiência nesse campo investigativo do jornalismo policial. É difícil de entender, né? Ô, Léo, antes de eu chamar o intervalo, aqui na 1 aqui, antes de eu chamar o intervalo, vamos lá ao Mujolinho? É, ô, Miro da Babilônia! O encontro de carros de bois, amanhã, grande festa, hoje é dia de São Sebastião, um abraço ao padre lá, o Miro esqueceu de passar, foi o nome do padre, mas falou da gente lá. Ó, a rede TV lá de Uberlândia está divulgando a nossa festa. Obrigado a vocês, obrigado a vocês aí. Eu falo, eu mostro, eu tenho orgulho das minhas raízes e nós não podemos deixar essa cultura acabar. Né, senhor Jair Coelho? Hoje à tarde, se Deus quiser, eu vou aí fazer mais um, vou fazer uma visita ao senhor, tá bom? Um dos organizadores desse evento está aqui em Uberlândia em tratamento, o Miro está lá segurando o rojão, né, puxando o cambão. Você sabe o que é cambão, Léo? Não, né, é aquele balco que fica entre os bois de uma junta para a outra. Cansil, você sabe o que é, né? Fica na canga aqui em cima, assim, para segurar no shift do boi. E o shift, você sabe o que é, Léo? Intervalo e eu volto, tchau. A clínica Bremen atua com a mais moderna e eficaz técnica de transplante capilar. Método inovador e exclusivo FUI DHI personalizada, sem cortes lineares e sem cicatrizes visíveis, para posteriormente ser implantado com a técnica DHI, respeitando sempre a direção e o ângulo de cada paciente. Proporcionando, assim, um resultado natural. Procedimento indolor, duradouro e natural. Naturalidade capilar é o nosso foco. Você já sabe que a SorriFácil faz questão de ser mais na sua vida quando o assunto é implante dentário. Chega de sentir aquela falta de liberdade e segurança para sorrir, comer, falar. Confie em quem é referência no mercado. Aqui você tem diagnóstico completo na avaliação, confiança na reabilitação oral e alta tecnologia. É mais autoestima para você. Faça uma variação. SorriFácil. Sua melhor versão agora é mais. Deixa eu ver se eu aprendi. Vou no aplicativo da Ultra Pharma, escolho os produtos, seleciono a forma de pagamento e pronto. Muito bem, vó. Simples, né? E você, Helena, como está aí? Vó, aqui é bem mais difícil, né? Não tem um vídeo na internet aí, não? Eu te ajudo, meu bem. Quer comprar remédio barato da forma mais simples? Ultrapharma.com Se você procura computadores para a sua empresa ou sua casa, vem para a PCTEC. Maior estoque corporativo de Uberlândia e região. Avenida Constelação 555. 3217-1568. Aí, ó! O mais importante para a Nacional Peso é a felicidade de sua família. Revestimento extra branco liso resistente à mancha d'água, R$ 24,90. Porcelanato Itagriz Amadeirado Extra, R$ 75,90. Porcelanato Portinari 1x1 Extra Junta Seca, R$ 119,90. Vem para a Nacional Peso Distribuidora e conclua sua obra com economia, bom gosto e sofisticação. Nacional Peso Distribuidora. João Naves de Ávila, Floriano Peixoto e Uberaba. Odontologia avançada. Amplo espaço e vantagens que ninguém consegue fazer. Só na Oralmedic. Para você que perdeu um ou mais dentes ou está insatisfeito com sua dentadura, a Oralmedic oferece a solução ideal. O implante dentário. O implante traz de volta sua autoestima e faz toda a diferença na hora da alimentação, da fala e higiene bucal. Diga a Deus a dentadura. Oralmedic. Floriano Peixoto 579, primeiro piso. Agende agora sua avaliação pelo WhatsApp. É impossível ficar sempre no mesmo lugar. O mundo se transforma o tempo todo e as cidades vão continuar crescendo. Não sabe o que é possível? Desenvolver vários produtos com redução da emissão de gases do efeito estufa. Como o novo CapPro. Com asfalto, com uma pegada de carbono bem menor, causando menos impacto no planeta. É a Petrobras transformando novos produtos em novos futuros. De volta com o alerta regional pela nossa Rede TV TV+. No seu canal 15.1 Full HD. Simultaneamente, a TV Rio Grande retransmitindo o alerta. Um abraço a todos aí do Baixo Alto, Valdo Rio Grande. Excelente final de semana em família. Pra você, minha família, Rede TV. Estamos no Facebook Rede TV Uberlândia, no YouTube Rede TV Uberlândia, e no Zap, que está na tela, com QR Code, só se você aproximar a câmera do seu celular, e simultaneamente já estará conosco aqui, interagindo, comentando, sugerindo, fazendo críticas construtivas ao programa. É o 9, 9, 8, 8, 4, 50, 10. Né, Léo? Léo? Vamos lá no Mojolim de novo? Sou, eu estou numa expectativa de vir umas aramônicas lá pra nós, umas bolas de fogo. O Canela não estava lá esse ano, porque o ano passado ele trouxe pra nós. Então, vamos ver o que é que vira. Achou aí? O Miro da Babilônia? Aí põe o Miro aí, Léo. A sua viagem, acho bacana, é só o Benedito de Paula, né? Então tá, enquanto o Léo acha ali o Miro da Babilônia, deixa eu mandar um abraço para o Vigília, a Ana Sofia e o seu Olício, lá no Luiz Horte de Freitas. Também a Estela Mares, que pede pra gente mandar um abraço para a Iracy Duarte, uma das fundadoras da Casa de Apoio Extranassuense, inclusive ela reaniversariou a Iracy no último 18 de janeiro. Acabou? Ô trem, bão! Ó o trem querendo, só! Festa no 0800, tudo no 0800 lá, os shows, o papá, né, na cantina, e Mujolinho, nesse evento bonito. Eu tive a oportunidade de várias vezes estar por lá, então é bom demais a gente ajudar, dentro das nossas limitações, preservar essa cultura, né? Lembrando também que hoje é aniversário de morte do Gerson Coutinho Silva. Ele que, antes de morrer, deixou mais de 800 músicas, composições, inclusive algumas inéditas. Para quem não sabe, né, o senhor Wilson Alves, parabéns pelo programa hoje, a sugestão nossa aí na Rádio América é homenagear o Goiá, né? Hoje é aniversário da morte do Goiá. No dia 11 de janeiro foi aniversário de nascimento dele, hoje é aniversário de morte, ele que morreu aqui, Uberaba, disse, rosa hepática, feliz, né? Gostava de uma cachaça desgamada, e um compositor e tanto. Foi sepultado lá na nossa Coromandel. No dia 11 de fevereiro vai ter a final do Canta Coró lá em Coromandel. Eu quero estar firme, forte, para estar lá mais uma vez. E o Marinha Santa Rosa e o Ribeirão. Falar em Coromandel, falar em Coromandel, ontem meu telefone estava fora do ar. A senhora CTBC Algar, não sei, cargas d'águas, eu cheguei até a procurar um técnico ontem, para poder ver o que estava acontecendo com o meu aparelho. Eu não conseguia ligar para ninguém, e o pessoal não conseguia ligar para mim. Inclusive, eu recebi algumas mensagens lá de Coromandel, ó, a presidente da Câmara Municipal está tentando falar com você, mas seu telefone está fora do ar, você não está atendendo. Eu não fujo da raia, jamais. Dou um boi para não entrar na briga, e uma boiada para não sair, jamais. E trouxe até, por isso que eu gosto do saldo boleto. Aqui, ó, papel. Para mostrar que as duas contas estão pagas. Tá? Por isso que eu trouxe aqui, ó. E hoje pela manhã, quando eu estava preparando para ver aqui a emissora, o meu telefone toca, era a presidente da Câmara Municipal de Coromandel, a vereadora Karina. Eu pedi e orientava a Karina que gravasse as respostas, as perguntas, para que ela se defendesse em cima daquilo que chegou para a gente aqui. sabe o que aconteceu? Ela se propôs a deslocar de Coromandel a Uberlândia e vai participar do programa Ao Vivo com o Baixinho na próxima terça-feira. Por que não segunda? Segunda nós temos muita coisa, graças a Deus, e ela tem um compromisso sério lá na segunda-feira de uma nova sessão extraordinária para votar o reajuste salarial do servidor da Prefeitura de Coromandel. Então, o servidor da Prefeitura de Coromandel, é segunda-feira, às 10 horas da manhã, na Câmara Municipal aí, os senhores trabalhadores, vereadores, aquele vereador que falou que não pode marcar reiões nas 10 horas que eu tenho o que fazer, vai lá cobrar dele agora, servidor da Prefeitura de Coromandel. Segunda-feira vai ser discutido, então, o reajuste do salário de vocês. E na terça-feira, ela tem um compromisso de estar aqui conosco para falar das questões da minha Coromandel, que hoje homenageia a morte do grande poeta, o Goiá. O Ministério Público ofereceu uma denúncia de tentativa de homicídio contra quem, Andriego? Pois é, viu? E o Ministério Público de Minas Gerais ofereceu uma denúncia contra um homem de 39 anos que tentou matar a ex-companheira em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele é acusado de ter praticado os crimes de homicídio qualificado, motivo torpe, cruel, uso de recurso que dificulta a defesa da vítima, contra a mulher por razões de condição do sexo feminino, na presença dos filhos, abandono de incapaz, desobediência, dano ao patrimônio público, todos aí no Código Penal. Conforme apurado, o denunciado e a vítima viviam em união estável, mas estavam separados desde o dia 22 de dezembro do ano passado. Na noite do dia 25 de dezembro do mesmo ano, o denunciado foi até a casa da ex-companheira ver os filhos de 7 e 10 anos. Supondo ter sido traído, ele amordaçou e amarrou a mulher e trancou as crianças em um dos cômodos da casa e passou a agredir a companheira com diversos golpes de arma branca, causando graves ferimentos na região do pescoço, abdômen, tórax, tendo o homicídio não sendo consumado por circunstâncias alheiras à sua vontade. Depois de atacar a mulher, o denunciado foi na casa, deixando os filhos sozinhos e levou a vítima às margens de uma rodovia onde abandonou e fugiu. Acionada por vizinhos, a polícia militar resgatou as crianças e passou a procurar o criminoso. Para avistarem o carro do denunciado, os policiais deram ordem de parada, mas o homem avançou com o carro contra a viatura significando o patrimônio público do Estado de Minas Gerais. Segundo as informações, a denúncia, o crime foi cometido por motivação torpe em razão do sentimento de posse que o denunciado possuía em relação à vítima. Foi emprego de meio cruel, uma vez que a vítima foi atacada com multiplicidade de golpes de diversas partes do seu corpo, o que causou o intenso e desnecessário sofrimento mediante ao recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o autor agrediu e ofendeu ela em sua casa. Ela amarrou, amedraçou por essas condições dela ser mulher. Então, saiu essa decisão da polícia, do Ministério Público, que vai fazer essa denúncia e agora a justiça aqui do Estado de Minas Gerais e a gente volta aí no estúdio com você. Ok, ok, obrigado. Tem que chegar o porrete, tem que chegar o cacete no camarada desse aí, covarde. No caso dessa moça desaparecida aqui em Uberlândia também, está mal explicado isso daí. Está mal explicado. Quem conhece a cidade de Uberlândia, igual eu conheço, ela cai no rio ali, se o homem desaparece e vira fumaça, está mal explicado. Uma semana já. Esse problema lá em Brasília também. Mas culpa disso somos nós. Nós, eleitores, que elegemos é essa turma que está aí, que não pensa na gente três anos, só um ano, só véspera da eleição. tá? É desse jeito que funciona. Porque, é aquilo que eu sempre falei, quem tem dinheiro tem justiça. Sempre falei isso na minha vida, quem tem dinheiro tem justiça. Se contratam os bons advogados, se não o resto é tudo no Chilindró. Falar em Chilindró, os terroristas, os terroristas, que se prenderam mil e quinhentos terroristas um dia só. Nossa, a polícia, nossa, é boa demais. Nossa Senhora do Céu. Agora o Gilmar Mendes está botando um punhado de presas no semi-albergue para abrir espaço na cadeia para os terroristas. Eu, se fosse ele, com a coragem que ele tem e a caneta que tem na mão, eu abria espaço na papuda lá em Brasília era para botar os políticos, ladrões, os ladrões, porque eles não roubam, eles desviam e fica por isso mesmo, põe o dinheiro na cueca e daí para frente. Esse país tem que ser passado ali para os nossos netos e bisnetos, que para nós já era, tchau, foi. Está esquisito esse trem. E a gente fica mostrando, mostrando, mostrando o empenho, a dificuldade dos agentes públicos com a falta de apoio porque o governador deu a viatura, chama o prefeito da cidade para dar tiro ou soltar foguete, mas esquece que para a viatura andar tem que ter gasolina, tem que pôr um pneu, tem que ter uma oficina para manutenção. Não, mas o comerciante, o empresário vai bancar isso mais uma vez. Isso é segurança pública. A ambulância, vamos comprar uma ambulância para encher o povo, vamos levar para Uberaba, vamos levar para Uberlândia, para os grandes centros, não vamos construir hospital nas pequenas cidades, não para quê? É a política nojenta, partidária. Cala a boca, conversou muito. Nível do rio Beirabinha, não, Paranaíba, estou com Beirabinha na cabeça, Paranaíba, lá na minha região, Patos, Coromandel, como é que está aí com a colaboração dos meus colegas, amigos da NTV, vamos lá no Alto Paranaíba, veja só. Sem chuvas desde o fim de semana, o nível da água baixou mais de um metro no rio Paranaíba desde o sábado, dia 14 de janeiro. A primeira régua instalada pelo corpo de bombeiros voltou a despontar no afluente e a medição é de 8 metros e 97 centímetros acima da média considerada normal. Com a baixa, moradores de bairros afetados pelas águas voltaram para algumas residências no intuito de retirar o barro acumulado, mas sem pretensão de retornarem aos imóveis. Esta casa, situada na rua Carmo do Paranaíba no fim do bairro Vila Rosa, foi atingida duas vezes pelas enchentes do ano passado. Na ocasião, a casa chegou a ficar totalmente submersa, com as chuvas deste ano a água atingiu um nível de 1 metro, porém com o recuo das chuvas durante o fim de semana a água começou a baixar. Entretanto, os moradores aqui do local não pretendem voltar para esta residência até o fim do período chuvoso. No corredor lateral muito barro e aos fundos da residência a água ainda está empoçada e tem cerca de 20 centímetros de profundidade. Enquanto a situação não muda, as famílias seguem assistidas pela CASVE, Central de Atendimento Social às vítimas das enchentes. São 71 famílias desalojadas, totalizando 186 pessoas e nove famílias desabrigadas, no total de 25 pessoas. Destas, quatro famílias, sendo 11 adultos e uma criança, seguem em um abrigo na Escola Estadual Santa Terezinha e outras cinco famílias com 11 adultos e duas crianças na Escola Estadual Ilídio Caixeta de Melo. Para mais informações sobre como proceder em caso de enchentes, as vítimas podem acionar a defesa civil pelo 199 e os bombeiros pelo 193. Para auxílio na CASVE, basta ir até Secretaria de Desenvolvimento Social, situada no interior do Projeto Cristavo, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Complicado, complicado. Todo ano a mesma coisa nessa época de chuva. Todos sabem dos riscos ribeirinhos, mas ficam lá, ficam lá. Agora volta, volta. Já baixou bastante lá o Rio, né? Um abraço para o Marquinhos Rivieri, que está acompanhando a gente. Diz que vai me emprestar o paletó, que é o paletó vermelho do Sid Magal. Obrigadão, viu, meu querido? Um abração aí para vocês da cidade de Araguari. Marcos Vinicius está por aqui sobre o caso de Brasília. Acho que combinaram alguém lá e aquilo lá foi queima de arquivo. Não tenho dúvida. Eu te contrato e o outro contrato o outro, contrato o outro. É o gato, o cachorro pegando o rabo. É o cachorro pegando o rabo. Não é isso que eles falavam antigamente? Aqui o João está parpitando aqui, falando que o atropelamento... Ah, foi a outro canal de televisão. Eu não comento. Eu não comento matéria de outro canal de televisão, o João. É questão ética, tá? Obrigadão aí pelo seu comentário aqui, mas não faço isso, não. Falar nisso, eu tenho recebido bastante vídeos, inclusive de um jornalista, eu trabalhei com ele, um cinegrafista jornalista, né? Trabalhei com ele, pessoa boníssima, boníssima. Vídeos de três, quatro anos atrás. Sabe aquele que policiais militares, civis invadiram o Congresso e tal, mandou para mim semana passada. Ninguém está trabalhando lá em Brasília. Quando tem as reuniões, eles já não vão, agora imagina em recesso. Imagina. E eu falei para ele assim, ô, presidente, isso aí não procede, essa informação é furada. Me mandou um outro vídeo de um deputado, fardado, tem 300 estrelas no paletó dele, e é coisa antiga. Eu não abro esse tipo de vídeo, não abro mesmo. muito obrigado. Primeiro que eu não tenho tempo, depois eu já sei que a notícia é velha e não procede. Aí, sabe o que eu fiz? Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? É por isso que eu falo para vocês, você tem que ser falso. Porque se você for falso, você fica ali por perto, eles falam que é amigo, amigo, né? Essa falsidade é igual leite no fogo, você vira as costas e derrama. Aí, o que ele respondeu para mim aqui? Valeu, jornalista. E aí, obrigado pela compreensão, respondi para ele, jornalista. Apelou comigo. Tô nem aí. Tô nem aí. Aí, eu sou obrigado a concordar com o Ivan Santos. Acabou o nosso jornalismo. Acabou. Se você puxar saco, se você for falso, você é o bam, 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 é o bonitinho, né? Agora, quando você fala a verdade, você é franco, não é mais. Valeu, jornalista. Ironicamente. Valeu, presidente. Um abraço para você. E cito o nome dele também. José Milton Araújo Almeida, que aqui tem peito para falar. A Prefeitura de Uberlândia realizou ontem uma entrevista coletiva para falar sobre contenção de águas de chuva. Será que sai esse ano ainda ou ano que vem? Olha na tela. Aconteceu nesta quinta-feira a assinatura da Ordem de Serviço para a Construção da Represa do Camaro. O novo reservatório será instalado no bairro Pampulha, na extensão do Córrego Lagoinha, e contará com uma área total de 18 mil metros quadrados, com capacidade de até 53 mil metros cúbicos. A represa terá aproximadamente 5 metros de altura. O novo reservatório, que será construído na área verde do Parque de Exposições, visa conter as águas da chuva ao longo do Córrego Lagoinha. E faz parte do programa Buriti Cidade, integrando então as ações que o município tem adotado para minimizar os impactos da chuva, como também a hipermeabilização do solo, que afetam diretamente a Avenida Rondon Pacheco. Mas a outra grande novidade é que nós temos mais 4 represas a ser feitas nessa região aqui. Mas por questões ambientais, por ser um parque tombado ambientalmente, nós tivemos que buscar uma outra solução. Qual foi? A elevatória de 4 ruas para poder fazer o papel de represas e aí a gente poder não ferir o meio ambiente. Portanto, são soluções que nós estamos buscando. Atrasou um pouco pela parte ambiental, vocês viram, também a questão da licitação. Mas agora essa que é a maior obra já está autorizada a ser iniciada. O grande problema que a gente esbarra e é lógico que se esbarra é na questão ambiental. Nós temos que, além de fazer as obras, cuidar da preservação ambiental. Eu concordo. portanto, nós buscamos uma outra solução que é não entrar dentro da reserva ambiental, fazer a elevatória dessas ruas e aí fazer o papel da represa. Portanto, foi a solução que nós encontramos e acho que é o caminho correto. Eu acho que o meio ambiente está no seu papel de cuidar do meio ambiente e o gestor público tem que saber cuidar também para não ferir a parte ambiental. Acima aqui, na parte montante dessa represa, tem algumas ruas que cruzam o Lagoinha, cruzam o Corpo Lagoinha. que é a Saldão e Marinho, que é a João Márcia, que são as quatro ruas para cima que cruzam o bairro Santa Luzia, serão feitas levantando o nível dessa rua. Levantando o nível dessa rua que serve de represa para captação e segurar a água nessa região. Essa região aqui recebe muita água desde o bairro Santa Mônica, Santa Mônica, para São Jorge, e o bairro Granada. A região é uma bacia de grande contribuição que vem para essa represa. No projeto, todas as represas serão ligadas através de um canal e funcionarão em um sistema de revezamento para escoamento da água da chuva. São todas ligadas através do canal. A represa enche e sai depois, ao longo do tempo, com aquela lanzação apenas daquela que é permitida sair para a represa imediatamente inferior. Estimado para ser concluído em 18 meses a partir do pontapé inicial da obra, o investimento está orçado em 14 milhões. O recurso é oriundo de repasses da mineradora Vale, conforme termo de ajustamento de conduta TAC, alinhado junto ao governo do estado, firmado devido ao rompimento da barragem de Brumadinho. Houve um ajuste entre Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça de Minas e Governo de Minas. E acharam o caminho de fazer essa remessa desses recursos para os municípios mineiros. E cada um aplicar da melhor forma que se entendesse e a nossa decisão foi aplicar nessas preservações. Ok, boa sorte. Eu vi o Norberto. Norberto! O Norberto ainda continua na prefeitura? Né, Norberto? A operação tapa buracos, a rua Acre já vai ser recapiada, porque antes da eleição prometeu a comunidade do Custódio Pereira aquelas duas quadras que é linha de ônibus, prioridade, transporte público. O Norberto ainda... Ontem eles taparam os buracos da Antônio Tomás ali em frente à Garay da Gontiz. Taparam. Aí eu sou testemunho. Porque quando tem que descer o porreio, o porreio te come. Na hora de falar que reconheceu foi lá e tapou, sim. Ah, mas deve ser o vereador de lá que pediu, né? O vereador de lá que é o chefe de tapa buraco agora. É, aqui não. Ô, Léo, põe aí pra mim o mojolim ou a doutora. Qual deles? Mojolim. Ah, minha turma lá. Eita, nós. Lá na Lagoa Formosa amanhã vai ser um festão, hein, senhor? Hoje é dia de São Sebastião, hoje tem missa, tem o bailão, amanhã encerrando a festa, sábado. Se a Jandira topasse, nós ia lá dançar um barangandã de graça, comer umas pelotas, né? Eu volto depois do intervalo. Odontologia avançada. Amplo espaço e vantagens que ninguém consegue fazer só na Oralmedic. Para você que perdeu um ou mais dentes ou está insatisfeito com sua dentadura, a Oralmedic oferece a solução ideal, o implante dentário. O implante traz de volta sua autoestima e faz toda a diferença na hora da alimentação, da fala e higiene bucal. Diga adeus a dentadura. Oralmedic. Floriano Peixoto 579, primeiro piso. Agende agora sua avaliação pelo WhatsApp 3499792-8400. É impossível ficar sempre no mesmo lugar. O mundo se transforma o tempo todo e as cidades vão continuar crescendo. Mas sabe o que é possível? Desenvolver vários produtos com redução da emissão de gases do efeito estufa. Como um novo Cap Pro, com asfalto, com uma pegada de carbono bem menor, causando menos impacto no planeta. É a Petrobras transformando novos produtos em novos futuros. A Clínica Bremen atua com a mais moderna e eficaz técnica de transplante capilar. Método inovador e exclusivo FUI DHI personalizada, sem cortes lineares e sem cicatrizes visíveis, para posteriormente ser implantado com a técnica DHI, respeitando sempre a direção e o ângulo de cada paciente, proporcionando assim um resultado natural. Procedimento indolor, duradouro e natural. Naturalidade capilar é o nosso foco. Deixa eu ver se eu aprendi. Vou no aplicativo da Ultra Farma, escolho os produtos, seleciono a forma de pagamento e pronto. Muito bem, vó. Simples, né? E você, Helena, como está aí? Ô, vó, aqui é bem mais difícil, né? Não tem um vídeo na internet aí, não? Eu te ajudo, meu bem. Quer comprar remédio barato da forma mais simples? Ultrafarma.com Se você procura computadores para a sua empresa ou sua casa, vem para a PCTEC. Maior estoque corporativo de Uberlândia e região. Avenida Constelação 555. 3, 2, 1, 7, 15, 6, 8. Aí, ó! Você já sabe que a Sorrir Fácil faz questão de ser mais na sua vida quando o assunto é implante dentário. Chega de sentir aquela falta de liberdade e segurança para sorrir, comer, falar. confie em quem é referência no mercado. Aqui você tem diagnóstico completo na avaliação, confiança na reabilitação oral e alta tecnologia. É mais autoestima para você. Faça uma avaliação. Sorrir Fácil. Sua melhor versão agora é mais. De volta com Alerta Regional pela nossa rede TV TV+, no seu canal 15.1 Full HD. Simultaneamente, a TV Rio Grande retransmitindo o nosso programa. Um abraço a todos do Baixo Alto Vale do Rio Grande. Estamos no Facebook Rede TV Uberlândia, YouTube Rede TV Uberlândia e no Zap o 998-84-5010. Eita, nóis! Alô, Jair Coelho! Ah, meu amigo, meu parceiro, parceirão, esse ano ausente, lá, lá, de em pensamento, né, Jair? Em pensamento nós estamos lá. Jair está aqui recuperando de um tratamento de um câncer e a turma está lá, o Miro da Babilônia à frente, levando, preservando essa cultura que é a festa do carro de boi. Ontem, eu conversava com o Miro à noite, por volta das nove horas, estava chegando uma delegação de nove carros de boi, viu, Léo? De fazendas longe, de outros municípios, eles vêm com os carros nos caminhões, nos bois, claro, nos caminhões, e chega, hoje, estava 15 quilômetros lá num posto, num restaurante para os boi, já viu o restaurante de boi? Bom demais, os pastos, né, e arrumando, e estava jogando truco, e tal, 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 daqui a pouco a gente fala mais, né, sobre a festa de lá. Um abraço a todos aí no Mujolinho, é, bom demais, se eu tivesse tempo. Gente, eu quero registrar no dia de hoje, visitando a cidade de Uberlândia mais uma vez, um dos proprietários da Rede TV, né, o senhor Franklin Lima, é, foi um prazer conhecê-lo, ele passou por aqui mais cedo, já pedi até um aumento para ele, primeira vez que veio o cara já pedi aumento, ele falou, se fosse de serviço, né, irmão do nosso diretor aqui em Uberlândia, da Rede TV, o Fábio Valente, né, eles que estão aqui fazendo um levantamento diária, e tomar adeus pelo que eu ouvi aqui um pouquinho e 10%, 10%, que a gente tem que planejar, né, tem que ter um objetivo, mas se 10% do planejado for executado, aí o baixinho, ninguém segura o patinho feio, ah, aí pode vir Aladim, puxador de tapete, São Sebastião, menina frecha, pode vir todo mundo, ô Léo, o que que tá acontecendo na rua Duque de Caxias, ali, no Lids, agora pela manhã, arrebentou a dutura lá, né, o André Viola me mandou esse vídeo, o Fusaca também já me mandou esse vídeo, a Scotland e a UFBI também, eles já me mandaram o vídeo, põe na tela, aí ó, tem só vulto, tem prosa, estourou, o Demai tomou conhecimento, a rua tá interditada, é uma obra polêmica, porque é a parte antiga da cidade de Uberlândia e alguns trechos dessa cidade, né, ainda, o esgoto correndo junto com a rede pluvial, a rede de água, né, ô Oreia, presta atenção no que você tá falando, a rede de esgoto e aquele esgoto antigo ainda era em Manilha, né, Celso? O pessoal do Demai, ah, o Renato agora que tá lá na direção, o adicional do Guentô não, o homem é duro demais, cobrando muita coisa, é, então, Calabô, conversa, mostra lá. Então, a doutora da Duque de Caxias e alguns bairros ali, eles ficarão sem água, eh, provisoriamente até que seja retomado, né. Agora, Celso, eu sei da sua competência, da sua equipe, põe o pessoal pra trabalhar com força, mesmo com dedicação, não fica só um lá dentro do buraco, tapando o buraco e vinte lá de fora esperando pra ver o que que acontece, não, eu ouvi aqui no vídeo da reportagem da reprisa aí, do lançamento ontem, tinha uns três, quatro pra que trabalhe, o resto tudo era o... A turma do puxa-saco cada vez... Onde que é? O que que vamos fazer agora, Léo? Chamar aqui? Minas Gerais, primeiro lugar no Estado a bater metas no tal do GW4. Sabe o que é isso? Eu também não, mas a Liliana, que inteligentíssima, fez a matéria, ela falou assim, é, energia fotovoltaica, orelha, põe na tela. Amarildo, em Minas Gerais alcançou um importante recorde. É que o Estado se tornou o primeiro da federação a bater a marca do 4GW de geração de energia solar. O projeto em si, o projeto Sol de Minas, do governo do Estado, tem então exercido um papel fundamental na expansão da produção de energia fotovoltaica. Essa conquista inédita evidencia o compromisso do Estado de Minas com o incentivo à produção energética por meio de fontes limpas e renováveis. Minas Gerais, que é o líder brasileiro de geração de energia solar fotovoltaica, acaba de atingir a impressionante marca de 4GW de produção de energia solar fotovoltaica em toda Minas Gerais. Em todos os municípios mineiros existe a geração de energia solar. Sendo que, desse montante, 2,3GW são em geração distribuída, aquela que tem nas empresas, nas casas e cerca de 1,7GW são das grandes usinas fotovoltaicas que estão sendo instaladas em Minas Gerais. Então, são mais de 200 mil sistemas de geração de energia solar fotovoltaica em operação no Estado, contribuindo para uma atriz energética mais limpa, sustentável e aderente aos objetivos do Estado de mitigar a emissão de gases de efeito estufa. Só nesse setor de energia solar fotovoltaica, Minas Gerais já atraiu mais de 50 bilhões de reais de investimentos nos últimos quatro anos e são mais de 466 projetos em 150 municípios mineiros, totalizando 270 milhões de investimentos atraídos, principalmente no setor de mineração, energia solar fotovoltaica, nos setores automotivos e de infraestrutura. Então, Minas Gerais tem trabalhado insistentemente na geração de emprego e renda para os cidadãos mineiros e esse é mais um resultado importante. 4 gigas é uma marca histórica, o primeiro Estado brasileiro a atingir esse montante de geração de energia solar fotovoltaica. Então, Minas Gerais na dianteira desse processo de geração de energia sustentável e energia renovável no Brasil. Exato, chamado energia limpa, até o ano passado não tinha tributação para o empresário empreendedor e consumidor. Agora já tem de 4% que entrou em vigor em dia 9 de janeiro. Mas mesmo assim, segundo os especialistas, compensa. Os dois lados, os dois fatores. Porque o sol, não tem jeito de impedir o sol chegar à terra. Se bem que nós tivemos uma presidenta da República que queria ensacar o vento, guardar. Nós também temos o político que merecemos. Eu recebi aqui de um telespectador agora, que estava vendo aí a entrevista do Norberto agora há pouco, falando de operação tapa-buracos, as obras na cidade, que tem uma equipe do tapa-buracos na Avenida Monsenhor Eduardo nesse momento, porém, porém, Monsenhor Eduardo é Bairro Brasil já, né? Porém, o buraco da Mato Grosso, lá da feira, continua. Mas hoje é sexta-feira, a feira ainda vai acontecer na quarta-feira, até quarta-feira, a gente dá um jeito de tapar esse buraco aí, viu, meu telespectador? Viu, Irônios? Um abração para vocês aí no Sindicato dos Bás, Irônios, grande batofegança, ele mandou aqui o recado, o buraco continua. Gente, eu quero registrar com muito pesar, muito pesar mesmo, hoje dia de São Sebastião, eu perdi mais um grande amigo, né? Não tá sendo fácil não, viu, não tá sendo fácil não. Eu acordo hoje com essa notícia da minha sobrinha, que mora na zona rural, a nossa comunidade rural de Sobradinho, Valparaíso, Vale do Sol, nós perdemos na madrugada de hoje, Wilson César Zanata, quem é Wilson César Zanata? Pelo nome, igual meu pai, meu pai chamava Randolf Afonso Maciel, ninguém conhecia, eu falava, seu negro, todo mundo sabia, né? Então, o Wilson César Zanata, a gente tinha ele com muito carinho, o apelido de Sarney, era o nosso leiteiro, ele que corria com o caminhão recolhendo leite aqui para a cooperativa Calu, né? O Sarney, então, faleceu no dia de hoje, ele já vinha numa briga com o ano de diabetes, não é de ver que foi acometido nessa madrugada de um AVC, e ele foi sepultado agora ao meio-dia no cemitério de São Pedro, a família do Sarney, ano passado nós perdemos o senhor e o Zanata, agora vai o Wilson Zanata, e os nossos confortos com a família, né? E justamente no dia de São Sebastião, um dia de celebração, nós temos aqui a igreja no bairro Tibério, uma festa bonita, Doquinha, meu parceiro, é um dos organizadores do evento aqui, da praça, Camilo Chaves, né? No Tibério, lá no distrito de Cruzeiros Peixoto, também tem festa hoje de São Sebastião, e lá no mojolinho do carro de boi, inclusive, um abraço ao padre, me perdoe, eu não anotei, não perguntei, eu miro o nome do senhor, mas muito obrigado também por divulgar o alerta regional aí nesse grande evento, né? Põe o padre pra falar, Léo. São Sebastião, São Sebastião, São Sebastião, vamos ao nosso Viva, Viva São Sebastião! Viva! Viva! Viva o nosso Padreiro! Viva! Viva o povo de Deus! Viva! Agora, na sorte, Viva os nossos Carreiros! Viva! Eu vou dar bem para os nossos Carreiros, que já alguns já estão encaminhados, outros vieram para reunir aqui e amanhã saírem novamente para o distrito de Mão Jorim, então nós vamos dar a bênção sobre... Bom demais, né? Bom demais! Eu tenho uns amigos, eu tenho uns amigos que, assim, vou citar o nome deles, eu vou falar só um, André Ruas, por exemplo, é que chega nesses eventos assim, já chega no Amém, né? Viva São Sebastião! Viva! 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 Mas, Pelota, vamos comer! Agenda Cultural com André Ruas. Olá, meus amigos! Mais uma vez aqui, nesse janeirão que já começou o ano, né? Já começou bombando! Então, vamos lá! Nossa Agenda Cultural está chegando! Então, ó, você que gosta de participar, manda recado, se você estiver gostando, o que você quiser saber, estamos dando todas as informações. O que tem aqui, a construção é para vocês, tá bom? Então, anota aí a nossa Agenda Cultural deste final de semana! E hoje, sexta-feira, aqui na Agenda Cultural, Caleb Alves está no Boteco, a cantora Sibeli está no Gato Preto Beer House, o cantor Ricardo Simplício canta no Fábrica Espetaria, e Canto de Lá está no Alpendre. E amanhã, sábado, o cantor Ricardo Simplício está no Ópera Bar, a cantora Sibeli está no Ponte do Barolo, o Renato Paiva está no Parada Certa Cervejaria, e o cantor Caleb Alves está no Acrópole. E fechando esse final de semana, no domingo, a banda Octavia está no Lounge Fox, no Praia Clube. Patrícia Ramos canta no Amarantos Bar, Sudário, Diogo Leão e Evolui estão no Botequim, e Fabrício Farah canta no Tudo de Bão Bar. E pra você que quer assistir um filme em casa, tem Netflix! Hoje, dia 20, Presidente por Acidente, temporada 1, A Lenda de Chamarrã, temporada 1, Cidade do Caos, temporada 1, e dia 23, domingo, Narvik. E na Prime Video continua, hoje, sexta-feira, dia 20, Feliz Ano Novo, de novo, Godzilla vs Kong, Caça Implacável, e dia 23, O Caso e Richard Jowell. E pra você que quer curtir um cinema, anota aí! No Cinemark e no Cinemais, Avatar, O Caminho das Águas, Gato de Botas 2, O Último Pedido, I Wanna Dance with Somebody, A História de Winston Houston, Chefe Jack, O Cozinheiro Aventureiro, Esquema de Risco, Operação Fortune, Alerta Máximo, e somente no Cinemark, tem mais dois filmes, Megan e Nas Ondas da Fé. Então, anotou? Tá tudo certo? Bom, espero que você tenha gostado, tem muitas atrações, não pode perder, tem atração pra grande, pra pequeno, pra médio, pra idoso, pra novo, então, cultura, essa é a palavra, então, tem muita coisa acontecendo, mas eu tenho certeza que você que gosta de cultura, você que gosta de levar seus filhos, você que gosta de levar família, curtir cinema, até ficar em casa também, tudo isso é uma curtição, então, espero que você tenha aproveitado a agenda do final de semana. Então, um grande abraço e, sexta-feira que vem tem mais, até a próxima, aqui na nossa agenda cultural. Ok, obrigado, até amanhã na faculdade, viu? Ficou bom aí, viu? Eu que faço o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, aqui através do nosso zap, tive duas reclamações com relação aos caracteres da agenda cultural. Agora, eu espero receber pelo menos um elogio de quem fez as críticas, pelo menos, de duas críticas pra melhorar a comunicação, pelo menos um, que as letras hoje, garrafais, Lá do terreiro dá pra ver, né, Léo? Hoje tava bom! Ficou bom, André? Obrigadão, parceiro. Cândido de Garrucho, parceiro é parceiro e vaca é vaca, né? André, vai lá, em parceria, como é que foi esse tráfico lá em Monte Alegre de Minas? E na última quarta-feira, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de tráfico ilícito de drogas em Monte Alegre de Minas. Foi durante um patrulhamento quando a guarnição deparou com o veículo denunciado após, evadidas as equipes em alta velocidade, foi abordado em uma avenida da cidade. Os abordados foram submetidos a buscas pessoais, sendo localizados duas facas e vários cartões de crédito e de débito em nome de terceiros. E também foram encontrados máquinas de cartões de crédito. Após buscas miniciosas, foram localizados 12 pedras de substância semelhante a crack e uma pedra grande de uma substância também semelhante ao crack de aproximadamente 9 gramas. Os autores foram presos pelo crime de tráfico de drogas apresentados na Delegacia da Polícia Civil e eles estão agora à disposição da Justiça. Ok, então aí o tráfico de drogas, o inferno, o inferno. Fala o quê? Fala o quê? Agora há pouco nós mostramos aí com a ajuda de telespectadores meu parceiro André Viola, Fusaca, um parceirão. Tancredo, você não apareceu hoje, querido. Está vendendo umas linguiças, está entregando as linguiças, né? Tancredo, a Dona Lázara que mandou cesta básica aqui ao programa, Tancredo passou lá e deixou aqui para nós, muito obrigado, Deus lhe pague, Deus lhe pague com muita saúde Dona Lázara e nós mostrávamos a doutora aí da Duque de Caxias que estourou pela manhã de hoje pela madrugada e um telespectador do distrito de Martinés, lá em Martinópolis, foi lá que nasceu o Deucione Moraes. Ele tem dois lotes, não, tem um lote lá, eu já estive lá com ele no lote do cemitério lá, comprou. Então, o vazamento de água, põe aí, Léo, põe o vídeo aí. O telespectador está questionando, eu mandei até para o Celso do Demai aqui agora, já direto, mais tarde eu tento falar com eles lá da assessoria, o Leonardo também, que é meu parceiro, que é de Garrucho, sou morador de Martinésia, essa água está vazando já tem dois meses, já foi passado várias vezes ao Demai e nada, e nada, e nada. Os senhores têm conhecimento? Às vezes pode ser uma mina que vem, igual uma vez, uma vez eu fiz um questionamento ao Celso, de um vazamento de água ali no bairro Lids, mas corria água o tempo todo, não é de ver que ele teve o zelo de sair lá do Demai, que era ali perto do terminal central, foi lá na rua Carajás, me levou para mostrar que tinha uma mina, e a prefeitura tem conhecimento disso, debaixo de uma residência ali na Carajás, no Lids, canalizada e essa água vai para a rua, tem muitos pontos, ali é uma área de brejo, no Lids, o Taboca, o Bom Jesus, o Taboca também é antigo demais, sebe, agora eu lembrei, lembrei quando eu tinha uma namorada, eu vim namorar com uma chispa que eu tinha, Léo, aqui já era saindo da cidade, o Berlândia, ela está no ar, sabe onde que é hoje? A churrascaria tropeiro hoje, cala a boca, o que eu faço agora? Deixa eu falar aqui, Léo, tem mais caras de boi aí não, para nós mostrar? Já foi tudo os caras de boi? Se não tem, deixa eu mandar um abraço para a Miria, a Miria Miroca, Miria, muito obrigado, viu? E eu agradeci ao Doca, meu parceiro lá, a Miria, hoje está completando oito, sei, oito dias, né? E o Doca levou para ela lá uma cama hospitalar que ela precisava para hospedar, para colocar a mãe do marido dela, a avó, como é que é? A mãe do marido dela, tem 99 anos de idade e a cama chegou, né Miria? Graças a Deus, estamos aqui, um para servir o outro, tem mais festa, aí do Car de Boi? Põe aí, acabou? Credo, então, o Mirio mandou pouca coisa, então, ah, porque ele vai mandar o resto das notícias agora do Car de Boi junto com as pelotas para nós, tá bom? Eu quero aqui falar para vocês o seguinte, o nosso propósito com o programa Alerta Regional é de falar a verdade, assim como o compromisso é de nunca recuar, por que nunca recuar? A gente pode errar, evidentemente, mas porém, com consciência de que estamos no caminho certo. Hoje, por exemplo, nós estamos recebendo aqui um dos proprietários da rede de TV, o senhor Frank Lima, irmão do nosso diretor, o Fábio, justamente para a gente ajustar a comunicação com vocês conforme o bispo Gonçalves, sem falar direto aí, a caçulinha da cidade, com 10 meses, já incomodando muita gente, mas graças a você, meu telespectador, com a compreensão, com a compreensão, com as nossas limitações. Nós estamos tentando fazer uma televisão honesta, de compromisso, de prestação de serviço com a nossa comunidade, não só de Uberlândia, mas aonde chega o nosso sinal. Eu recebi aqui da cidade de Nova Ponte, da Yasmin, uma denúncia gravíssima ocorrendo em Nova Ponte. Eu pedi a ela que fosse ao Ministério Público de lá, fizesse o protocolo da denúncia e mandasse para mim o documento. Ela disse que isso já foi feito. Ela disse, me manda o documento, não tem mais não, pode jogar fora. Mas você não confia em mim, não? Você não fala em mim? Não, não. Não duvido nenhum momento de você, nenhum momento de você, Yasmin. Porém, o baixinho, mesmo falando com a documentação na mão, já corre o risco de um processo. Eu não sou Maria, vai com as outras, e quando eu entro em uma briga, é para ganhar. Eu aceito esse adoro desafio. E com esse pensamento, quero agradecer a semana e desejar a você um excelente final de semana. A gente volta segunda. Tchau, fui. Alerta Regional. Oferecimento. Casa da Acessibilidade. Tudo para o mundo inclusivo. Assista, de segunda a sexta, de 11h50 ao meio-dia e cinquenta.